Olá, hoje eu vou mostrar para vocês como eu cultivo meus cacos e minhas suculentas, que eu tenho um mundo aqui, tem jardineira, tem vaso de barro e vaso de plástico, tudo quanto há. Tenho cacos, tenho suculentas, vou ensinar desde a hora que eu adquiro elas. Eu adquiri essas cinco, que eu fiquei louca, uma floricultura lá em Betinho, aqui perto de Pará de Minas, essa, 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 essa e essa. Essas duas eu vou plantar aqui com vocês agora, do jeito que eu vi lá, que eu achei lindo, e essas três eu vou plantar com vocês já nas minhas jardineiras. Tem cinco jardineiras de cimento que eu fiz na pré-pam, é um negócio de pré-moldados aqui em Pará de Minas, então vocês, se você interessar, façam necessidade de vocês, lugar que faça esses postes de cimento, essas coisas, né, mais fortes, resistentes, então eles fizeram, furaram para mim os coxos, sabe? Então ficou muito legal, em vez de ficar aquele mundo de vasinho, eu juntei tudo nas jardineiras. Eu vou plantar aqui para vocês e já vou falar. Cactos e suculentas, luz. Existem espécies, a grande maioria das suculentas, que precisam de no mínimo seis horas de sol direto por dia. Quanto mais sol, mais coloridas, mais saudáveis, elas ficam assim, com esse aspecto compacto, achatado, não fica estiolada, sabe? Aquela que vai assim, fica girafuda, às vezes a pessoa pensa que está crescendo e não é. Ela está procurando luz e não pode ficar estiolada, porque ela fica muito propensa à praga, à doença e depois acaba morrendo. Então a luz. Conheça a espécie da sua suculenta. Então quanto mais, a maioria é de sol, mais existem suculentas de sombra. Nesse cantinho aqui, que bate mais sombra, então tem essas espécies, geralmente, ó, essa aqui é de verde escura. E se você não soubesse a suculenta, se a sua suculenta é de sol ou de sombra, se você adquire uma suculenta, geralmente a coloração delas, das de sombra, são mais verde escuro. Quando você coloca elas no sol, elas começam a queimar, sabe? Então a grande maioria das suculentas são de sol, mas tem alguns grupos, poucos, que são de sombra. Então primeiro você vai ver a luz, onde você vai colocar aquele cacto e aquela suculenta. E os cactos são todos de sol. Quanto mais sol, mais bonito eles ficam, mais saudáveis. E os cactos, eu amo eles pela floração também, né, gosto deles, mas a floração de cacto é uma coisa assim maravilhosa. Suculentas, a maioria não acha a flor tão bonita, mas as flores de cacto, então você pode cultivar junto. Cactos, suculentas, pata de elefante, rosa do deserto, tudo aí, né, vocês podem cultivar juntos, que é mais ou menos aí do mesmo jeitinho. Rega, eu só rego quando o substrato tá completamente seco. Se vocês inventarem de ficar regando o cacto e suculento, vocês vão perder um a um. Enche de fungo, apodrece, enche de coxonilha de raiz, uma confusão, vem tudo de ruim. No inverno, aí que vocês diminuem mesmo a rega, sabe? A Ana, eu não sei quanto que o substrato tá seco, espera o primeiro sinal de desidratação. Então, vê essa forma. Suculenta, começou a desidratação, aí você rega, não tem problema nenhum. Não espera desidratar demais. Primeiro sinal de desidratação, você rega. Não fica regando cacto e suculento. Lembra de onde elas são? Climas áridos. Então, não tem que ficar regando. Uma outra coisa pra vocês terem as suculentas assim, sempre sadias, é a adubação. Eu adubo as minhas suculentas umas duas, três vezes por ano com a adubo de folhagem e pronto. Replantir. Ana, quando que a gente replanta cacto e suculento? Eu não gosto de ficar replantando, mas também não pode passar de três, quatro anos. Então, eu coloco um substrato próprio para cacto e suculento. Eu até fiz um vídeo de um substrato para cacto e suculento caseiro. E eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo e aqui no card. Então, quando vocês percebem que a água não está entrando, que a suculenta não está tão bonita como sempre foi, e você está com a mesma rega, a mesma luz e os mesmos cuidados e ela não está bonita, é hora de replantar. Tá? O vaso. Se você rega muito, é melhor de barro. Porque o barro é mais difícil de você errar. Então, o barro puxa a água, né? Agora, o plástico, você tem que regar menos, ele segura mais a água. E você pode plantar em coxo, você pode plantar assim, em vários lugares, tá? Elas se adaptam bem, desde que tenha bastante furo, porque a água tem que entrar e sair rápido. Suculenta não tolera água nas raízes. Uma outra coisa que a gente vai falar é que, dependendo da espécie, como essa, por exemplo, que é o colar de lentilha. Gente, eu achei, assim, sensacional. Parece até de plástico. O moço falou assim, ela adora tronco. Ela adora tronco, um empê, um tronco. E, assim, ela fica muito bonita. Então, eu vou fazer aqui com vocês, vocês verem como que eu faço. Se ela gosta de tronco, eu vou colocar nesse acoplado aqui. O que que eu fiz? Peguei um vaso de barro, que eu tinha ali, já com furo. Coloco o dreno, tá? Coloquei pedra brita. Brita, meia de construção. Vou colocar aqui, pra ela subir. E já coloco o substrato, que eu deixei ali pra vocês, como que vocês vão fazer. Vocês podem comprar pronto, né? Cacto suculenta, pronto, o substrato. Ou então, pode fazer, que eu deixei o vídeo onde eu ensino o substrato que é bom. O substrato bom pra cacto suculenta, a água tem que entrar e sair rápido. Tem que ter os nutrientes e tudo direitinho. Então, aqui ó, eu coloco, tá vendo? Tem que chegar, Anny, se eu fazer o replante? Não, gente. Se quiser deixar nesse vasinho, pode deixar. Mas, eu gosto já, tipo, pra passar pros lugares definitivos. Essa, eu já tinha ideia que eu queria fazer um vaso só pra ela. Essa aqui, eu tinha ideia que ela fica toda rosa no sol, maravilhosa. Então, eu quero deixar ela nesse vaso. Isso aqui eu passei resina. Olha como ficou bonito. Tem o furo, o furo tá aqui, ó, o furo. E, coloquei o dreno, né, a brita e aqui o substrato próprio. Vou plantar com vocês. E, observem os detalhes pra vocês não perderem nenhum cacto suculento, né? Tem uma, uma grande coleção de cacto suculento. Agora, essas três, eu vou mostrar pra vocês. Já vou plantar na minha jardineira. Essas aqui são, assim, bem escuras, marrom bem escuro, quase negras. Se eu colocar em pouca luz, não vai ficar, vai ficar mais verde. Então, pra conservar essas colorações bonitas, a gente tem que realmente deixar elas no mínimo 6 horas de sol direto. Se você cultiva dentro de casa, procura uma janela, faz um suporte, uma janela que bate bastante sol, porque as janelas da casa da gente, umas batem sol, outras não, né? Então, procura aí que tiver mais sol pra vocês colocarem. Então, vamos lá. Precisa trocar o substrato? Aí você vai avaliar. Você faz assim, ó, como se estivesse tirando um bolo da forma. Aí você tira, ó. O substrato tá legal? Nem precisa tirar ele todo. Se não tiver, ele tá, ó, tá com cheiro de terra, tá ótimo. Então, vamos deixar. Vou colocar ela aqui, que já que ela fica bonita em tronquinho, como o produtor lá me falou, então já vou deixar ela aqui, ó. Esses batidinhos fazem com que dê uma compactação certa. Não fique nem bambu e nem muito apertado. Tirar aqui de cima, ó. Esse substrato, já coloquei aqui nele o adubo. Ensino tudo lá no vídeo que eu deixei pra vocês na descrição abaixo. Vou colocar um pouco mais de substrato aqui, tá pouco. Gente, eu tô apaixonada com essa suculenta. Sempre a gente acha uma suculenta diferente, né? Então, o que que eu vou fazer agora? Ela é de meia-luz. Então, eu já perguntei ao produtor onde que eu comprei. Ele entende bem de cacto e suculenta. Já falou, é de meia-luz. Se eu vi que tava no sombrite, então, eu não vou colocar junto com as outras direto no sol. Aí, eu vou regar. Toda vez que vocês fizerem um replante, toda vez. É muita água. Muita água. Agora, quando que eu vou regar novamente? Quando eu perceber que o substrato secou. Como ela, agora que eu tô replantando, eu vou deixar, assim, um pouco, vou borrifar um pouco de água em cima. Não vou deixar o substrato secar completamente, não. Então, agora eu vou ficar regando aqui, até eu perceber que realmente molhou todo o substrato. Ok? Então, eu não ter tirado, porque essa suculenta é um pouco sensível. Eu não ter tirado a terra toda dela, é muito bom. Tá vendo? Ó. Então, depois, o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma lavadinha aqui nas folhinhas dela, em cima. Vou borrifar a água. E é isso. Você, se quiser, pode entrar com o enraizador. Mas, a grande maioria dos carros suculentos nem precisa. Tá? Essa aqui tá pronta. Vamos pra próxima. Essa daqui, eu quero cultivar nesse vaso, como eu falei pra vocês. Toda vez que vocês... Que eu falei que o barro puxa água. Toda vez que vocês pintam, fazem aqui como eu fiz, passei uma resina. Então, ele já não puxa mais a água, tá? Essa é uma observação. Ele funciona como se fosse de plástico. Vocês sabiam disso? Me fala aí nos comentários se vocês sabiam disso. Funciona como de plástico. Não vai puxar a água como de barro puro, não. Aí, eu vou colocar aqui. Eu não gosto de colocar substrato demais, porque senão depois dificulta a rega. Eu gosto de deixar um dedo aí pra baixo. Agora, eu vou colocar a suculenta. Vou fazer como eu fiz com a outra, ó. Tiro aqui, como se estivesse tirando o bolo da forma. Ó. Cheirei. Muito legal. Aí, ela nem sente, sabe? Vou acomodar ela aqui. Tá alto. No meio certinho. Vou acomodar ela aqui. Dois batidinhos pra ter a compactação certa. Ó. E agora, eu vou regar. Bastante, bastante, bastante. Ó. Essa daqui, eu já posso colocar ela no sol. Não tem problema nenhum, tá? Suculentas, vocês podem fazer replantir qualquer época do ano. São muito resistentes. Sabendo que no inverno, o enraizamento, a brotação dela é mais lenta, tá? E muito cuidado com a rega. Então, aqui, essa suculenta, eu só vou regar quando o substrato secar. A outra, que é mais sensível, que a gente vai borrifar um pouco mais de água. Mas, a maioria, tá? Suculenta, só quando o substrato secar. Essas três aqui, eu vou levar vocês aqui, ali na jardineira. Já vou plantar lá, junto com as outras. Vamos lá? Vamos plantar primeiras aqui. Aí, eu faço da mesma maneira. E eu tiro aqui. O substrato tá ótimo. Daí, eu vou cavar aqui, ó. Vendo? Pronto. Agora, vamos plantar essa aqui. Tô colocando aqui, ó, diferente a cor. Tá bem bonito. Aqui. Não pode encher muito, no caso. Por exemplo, essa jardineira aqui. A gente não deve encher muito, porque senão, depois, não tem espaço uma e outra. É um espaço saudável, sabe? Então, quando você plantar, vai ficar parecendo que tá vazio. Mas, depois, com o tempo, ela fica bem bonita. Então, quando eu plantei, parecia que tava vazio. Mas, agora, já tá bonito. Essa aqui, tá aqui. Vou plantar essa aqui. Nossa, adorei essa. Parece uma rosa, olha. Plantar essa aqui. Pronto. Não vou regar. Hoje, manhã, eu reguei aqui a minha suculenta. Senão, vai ficar muito encharcado. Vocês devem perguntar, assim, como que eu faço mudas? Eu faço de várias formas. Quando eu vejo que, por exemplo, tá crescendo muito, como essa daqui. Tá crescendo muito, sabe? Eu, simplesmente, podo aqui, podo e, com essa parte aqui, eu faço uma outra muda. Outra coisa, folhinha. Como as folhinhas, elas, você deixa ela aqui em cima, ela já começa a vir com um bebezinho novo. Então, assim, a coisa mais fácil que tem é fazer muda de suculentas. Às vezes, tem espécies, como essa aqui, por exemplo, que dão tanto, tá vendo? Você pode tirar muda. Isso tudo pega. Uma pergunta que eu tenho muito lá no meu Instagram. Não deixa de me seguir lá, que eu mostro, assim, muito meus cactos suculentos. Se as minhas cactos, meus suculentos ficam na chuva. Gente, olha o que vocês verem. Fica na chuva. Tudo aqui, não tem problema nenhum. Se vocês quiserem, tiverem dificuldade com o substrato. Por quê? Como que eu posso, quando que eu posso deixar na chuva? Quando o seu substrato, realmente, a água entra e sai rápido. Então, você tem que ter essa certeza. A água tá entrando e sai rápido. Senão, não vai dar certo se você deixar na chuva. E algumas plantas, como, por exemplo, a rosa do deserto, eu até coloco esse tripé embaixo. Porque, pela gravidade, além do substrato, a água entrar e sair rápido, ali o tripé vai sair mais rápido ainda. Sabe? Se inscreva aqui no canal, ative o sininho, deixe sua dúvida abaixo, aí nos comentários, compartilhe o vídeo e também não esqueça de curtir. Fico muito feliz de você ter assistido o vídeo até aqui. Um beijo grande. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.